E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo, vamos para mais um vídeo aí. Bom, é o seguinte, o pessoal perguntou por que eu não fiz vídeo de promoção da Steam essa semana. O que que acontece? A Steam já fez uma promoção com aquela promoção do final de ano, né? Que é a Winter, sei ou é isso? Tem a Summer e a Winter, na América do Norte, no Brasil é verão, né? E geralmente isso é um período de vacas magras na Steam, por quê? Eles vão agora segurar todas as promoções até o meio do ano, mas de vez em quando ainda aparece alguma, algumas ainda ficaram aqui. E as que estão aqui praticamente sempre, né? É do Euro Truck, aqui quem quiser aqui jogar, pegar as expansões, tá com 70% de desconto, tá saindo cada uma R$13,00. Só que o pessoal notou que o preço da Steam nas bases, em todos os jogos base, aumentaram. E sim, eles aplicaram essa atualização na Steam depois do aumento do final do ano. Então, eles aplicaram ali a promoção, né? Do final do ano, com preços antigos. Quando virou, quando foi dia 6, já estavam com preços novos e aumentados. Então, essas DLCs, geralmente, eram um pouquinho mais baratas, né? Tipo, R$13,00, eu acho que era R$12,00, se eu não me engano, R$12,00 ou R$11,00 ou R$9,90. As expansões do Euro Truck agora estão R$13,49, então, sim, estão um pouco mais caras. E o pessoal perguntou, Paulo, quando que é agora a grande promoção da Steam? Vai ter mais alguma? E vai. Se eu não me engano, em fevereiro ou em março, tem o ano novo chinês, né? E, geralmente, no ano novo chinês, eles gostam de colocar os games asiáticos na promoção. Então, você que gosta de anime, mangá, RPG, vocês gostam de jogos baseados no Japão, na China, na Ásia, ali, Tailândia. Então, pode esperar ali que, começo do ano, geralmente, tem promoção de jogos japoneses. Depois disso, geralmente, é só no meio do ano mesmo, lá pra junho, depois da E3, eles fazem promoção. Então, as promoções agora vão devagar, até mais ou menos ali fevereiro. Fevereiro começa a esquentar e depois chegam as promoções normais da Steam, beleza? Mas eu vou continuar fazendo vídeo de promoção, né, da Steam, pra galera manter ali antenado e pegar as próximas promoções. Ainda tem promoção boa? Tem, tem aqui, ó, tem o Bolli-Lens 3 por R$ 17,00, né? O Sec-Boy tá com 33% de desconto, mas o pessoal fala que não é lá muito bom, né? Então, tem aqui o pé grande, promoção do pé grande, né? Tem aqui o Raft também, tá em promoção. Então, tem promoções sim na Steam, né? Você tem que procurar, tem que dar uma garimpada, o Doki-Doki aqui, ó. Só que o Doki-Doki não tá em promoção. A LUTWOB, então, é esperar. Infelizmente, quem aproveitou a promoção de 5 até o dia 5 de janeiro desse ano, aproveitou. Quem não aproveitou, vai ter que esperar a promoção do meio do ano, beleza? Eu acho que é isso, galera. É só pra dar um esclarecimento, porque eu não fiz mais vídeo de promoção. Vai ser um pouquinho mais devagar esse meio do ano, né? Não meio do ano, não. Desculpa, no começo do ano. Mas depois de fevereiro, geralmente começa a esquentar. A Steam tá com aquela promoção lá. Eu já mostrei os 4 jogos da Steam que estão de graça, né? Eram 4, agora são mais 2, né? E aí já mostraram também os outros 2 que chegam nessa quinta-feira agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Epic aqui rapidinho. Eu já mostro pra vocês também. O pessoal gosta dos games grátis da Epic, hein? Eu tenho tanto jogo da Epic que eu tenho que jogar, cara. É incrível como não dou chance pra Epic Games. E não só sou eu, não. Muita gente fala que tem jogos na galeria, tem tudo. Mas nunca jogou um game da Epic. Às vezes só abre pra jogar um Fortnite. E só. Deixa eu colocar aqui. Epic Games. Tá aqui. Tá aqui o Miles Morales, né? 50 dólares. Mas o que tem pra gente aqui, ó. Então, o Kerbal Space Program e o Shadow Tactics estão aqui de graça. Semana que vem tem o First Class Turbo, né? Dizem que ele é meio que um Among Us, um pouco mais realista. E também tem o Game Deck. É isso? Deve ser isso. Beleza? Então, tá aí. Os jogos de graça na Steam. De agora e dessa semana também. Beleza? E é isso. Promoções. Eu sempre vou deixar aqui pra vocês. Né? Não teve promoção de Game Pass nesse final do ano. Eu achei muito decepcionante. Que geralmente tem promoção. Ah, assina aí dois meses. Ou assina três meses aí por cinco reais. Esse ano não teve. Vão ter que pagar o preço cheio. Né? Ou então, pra aqueles que estiverem entrando no Game Pass, paga cinco reais. Mas não teve mais aquela promoção de dois ou três meses. É, pra você aproveitar. Beleza? Então, infelizmente, a Microsoft capou ali as promoções também. Falou pra vocês. Até mais.